Opa tio Chico, tudo bom? Oi Sávio Eu não consigo mandar o áudio antes da live acabar, eu vou mandar agora Tá bom Eu comecei a acompanhar o canal esse ano Por enquanto eu tenho usado para tirar dúvidas sobre tudo em relação a motos e tal E tem me ajudado bastante na verdade É o seguinte, eu estou terminando a autoescola por esse mês de março E já tenho procurado qual seria a minha primeira moto Sempre pesquisei muito antes de comprar minhas coisas, sabe? Eu tenho 1,84 e 90 quilos Eu precisava de uma moto para ir para a faculdade, trabalhar e para lazer também Só que o pessoal da autoescola tinha me alertado para dar uma atenção à minha altura na hora da compra da moto Coisa que eu nunca tinha pensado muito sobre porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso, sabe? Eu tenho pensado sobre... Eu tenho pesquisado sobre as motos altas e a maior delas é trail E eu não sou muito fã desse estilo de moto É mais pela aparência, sabe? Então, o meu pedido de ajuda é que eu queria saber se você poderia me recomendar Algumas motos altas e até 30 mil Ou se você acha que não é necessário dar toda essa atenção à altura para comprar moto e tal Reajuda também Obrigadão, hein? Tem mais Por enquanto eu tinha gostado muito da Kawasaki, sabe? Acabei quase que virando fã da marca sem nem ter nada dela Mas tenho gostado muito das motos e o pessoal tem falado que é uma boa marca Aí tipo, gostei bastante da Ninja 300, da Z400 Só que como todo mundo no seu canal também não recomendo muito a moto de alta cilindrada para quem está começando Aí eu fico com o pé atrás E ainda mais com essa questão da altura, né? Porque a maioria lá é baixa, com 70 e poucos centímetros de altura E sobra mais a Versus, né? Que é uma moto mais alta de lá É isso aí, Sávio Presta atenção Deixa eu botar só uma palhinha aqui Entendeu, Sávio? Por isso que a galera não indica Eu também não É o caminho mais rápido para o inferno Olha o recadinho do Satangosho pra você, Sávio Sávio Ele te ama Sávio Ô Sávio, presta atenção É o seguinte Realmente, moto Kawasaki, né? Não é questão de ser alta cilindrada O que não é Essas motos são de baixa cilindrada Mas é maior potência, né? Moto de 39 cavalos Não dá pra você que tá saindo Deixa eu ver Tá terminando a autoescola Ou seja César, FI Você não sabe andar de moto Qualquer coisa que aparecer um negócio na sua frente Um cachorro O cracudo A veinha Você vai fazer Ah, meu Deus Eu faço o que? Aperta a embreagem Eu faço o que? Ai, meu Deus Vou pular da moto Vou me jogar da moto Você vai fazer isso Imagina se for uma moto de alta potência Você vai virar Bolacha creme cracker, rapaz Quebrada no chão Então calma, Calabresa Vai devagar Então eu vou te indicar Como você é um rapaz alto Você tem 1,84m Você pode ir de Lander Pode ir de Sara 300 De Lander Você pode ir de Himalayan Se tiver Royal Aí Scrum 411 Se você não tiver Experiência no trânsito Ou seja Nunca dirigiu carro na vida no trânsito Aí você não começa com essas não Tá? E aí eu recomendo Crosser NK150 Da Hauju Se tiver Hauju aí Não pegue brosta Brosta não serve Então se você só Se pelo menos tiver em Amarra Pega a Crosser 150 Já vai ser um bom começo pra você Pra você se manter vivo Sávio A ideia O meu projeto aqui É manter pessoas vivas Porque moto é o veículo Mais perigoso Da via Eu não quero saber Se vocês vão gostar Porque a moto é fraca Eu não ligo Eu quero que vocês se mantenham vivos Pelo menos por um ano Entendeu? Até aprenderem a rodar de moto Depois disso Aí você pega o foguete do Coyote E vai pro inferno Entendeu? Mas por enquanto agora Eu quero que você fique vivo E vai pro inferno 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 E vai pro inferno